Eric Mota, daqui a pouquinho volta ao vivo aqui com a gente. Hoje de manhã, o governador do estado, Ratinho Júnior, concedeu uma entrevista exclusiva ao grupo RIC. Ele foi questionado pelo jornalista Mark Souza sobre as acusações de espionagem no centro de inteligência do governo que foram feitas essas acusações pela oposição. Na sede do Palácio Iguaçu, o governador garantiu que a Secretaria de Estado de Segurança Pública utiliza um sistema de inteligência com várias ferramentas para combater o crime organizado. Para nós é algo muito importante, inteligência com ferramenta, tecnologia, software, aquilo que a Polícia Federal usa, que a Interpol usa, aquilo que tem de melhor. O que tentam fazer é que nós estamos combatendo, inclusive pela controladoria, contratos que muitas vezes não são contratos que são bons para o estado, que tem risco de fraude. Nós fazemos todo um sistema de inteligência também, de ligação, para ver se essas empresas não têm ligação com milícia, com crime organizado. Então, assim, a pergunta é, a quem interessa enfraquecer a controladoria? Nós, aqui do governo do estado, do nosso governo, é um governo que combate diariamente aí todos esses tipos de criminosos, tanto na parte administrativa, que tentam dar algum tipo de golpe no estado, ou até mesmo no crime organizado, que muitas vezes faz, cria problema para as famílias do Paraná. Bom, durante a entrevista, o governador também falou sobre possibilidades de novos concursos para vagas na polícia. A ideia agora é fazer mais alguns, uma contratação de mais alguns membros para a polícia civil, em torno de 150, vai ser feito. Mas em tese, nesse momento, com mais esse concurso de 150 policiais, aí sim nós estamos já com um efetivo ideal, vamos dizer assim, ou próximo do ideal, para atender a polícia civil. E já atendendo os outros concurseiros aí, tem mais concursos para outras áreas? Tem, a própria polícia militar, nós vamos ter um concurso, não é grande, porque a gente fez um agora de quase 3.500 policiais, tanto para os bombeiros e para a polícia militar, mas a gente vai ter agora para a polícia militar também nos próximos meses, em torno de 250 policiais. A ideia é fazer por ano uma média de 500, mas como a gente fez uma contratação grande agora de 3.500, a gente vai, conforme os próximos anos, indo compensando a aposentadoria daqueles que saem, para você ter um fluxo já quase que automático de quem está saindo, um grupo entrando. E o governador também celebrou o começo da obra da ponte de Guaratuba, esperada por tanta gente lá do nosso litoral. A ponte de Guaratuba, ela é uma promessa de 40 anos. Ela estava, inclusive, na Constituição do Estado, Mark, que era uma obrigação fazer. O que acontece é que, por muitos anos, acabou não se colocando como prioridade essa ponte, eu coloquei como prioridade. Nós sabemos que tinha muita gente que gostava de balsa também, quer dizer, retardou essa questão da ponte. E eu acredito que agora nós estamos no momento que nós vamos ver esse sonho ser realizado. Nós estamos falando de duas cidades importantes, Matinhos e Guaratuba, hoje, praticamente juntas, chegam a 100 mil habitantes, essas duas cidades. E eram as duas cidades do Paraná que não eram integradas ainda por uma infraestrutura. Quer dizer, duas cidades paranaenses, com um povo paranaense, com sangue paranaense, e que não tinham uma ligação que pudesse melhorar a vida das pessoas que ali moram, mas também dos turistas. O nosso litoral é um litoral que faltava muita infraestrutura. Por isso que nós começamos a fazer a engorda da Orla de Matinhos, que transformou a cidade de Matinhos. Hoje, se você for ver lá, o crescimento imobiliário que está tendo a cidade de Matinhos, um negócio que nunca se viu. Guaratuba, a mesma coisa que vai acontecer agora com a ponte. Então, é uma obra importantíssima, emblemática para o estado do Paraná. Vai trazer ali um potencial turístico para essas duas cidades. E não só a questão turística, Marque, mas também uma questão de, muitas vezes, questão de saúde. Uma pesquisa recente, divulgada pelo banco Goldman Sachs...